Teste, teste, alô, 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 som, cirandeiro, cirandeiro, ó. Quero que vocês lêem para o caminho pelo espaço, para a caminhada, acha a sensação do seu corpo. E aí, deixa o corpo caminhando assim, né, sentindo mais uma música para essa melodia ficar bem gostosa no corpo também. E aí, a gente vai cantar, imagina o que ela fala. Essa música não tem letra, certo? Mas para cada uma ela pode dizer alguma coisa. Então, vai internalizando, vai sentindo o que a música está te dizendo, o que a melodia está te dizendo. Para a gente, lá, 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 lá. Eu saio e vem o próximo, vem o próximo. E aí, pensa aí, se você não mexe o braço, se você não quer ficar aqui, paradinho, você sente como você quer fazer. E aí, deixa eu ver. Olha lá, lá olhá, lá olhá, lá olhá, lá olhá 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 Olha lá, olha isso galera Dado por dentro do dentro Ele está fazendo duras Faz sentido já, a gente está pintando só notas, mas já sente como se faz com a música, tá? Guarda esse pulinho aí das três notas, tá? Todo sombra, sombra e medo, e medo. Eu já falei com os olhos que te amam e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te querem e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não amorei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer do planeta, Maria, Maria Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Já chorei mares e rios Faz o afogo, não Sempre dou o meu Até a Deus, até o tempo O meu coração já estava acostumado Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs os pés na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar O qual é a com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Que pode ser a minha família